Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, muito bom estar com cada um de vocês, poder entrar aí na sua casa e conversar com vocês sobre temas relevantes para o nosso dia a dia. Muito bom contar com a sua companhia, me sinto honrada, mais honrada ainda de receber os seus contatos, as suas sugestões, as suas críticas, a respeito daquilo que fazemos aqui no Cabeça Pra Cima e também em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão. Nosso objetivo é abençoar a sua vida e quando você confirma que isso tem acontecido, que temos atingido a nossa meta, isso nos dá alegria, nos sentimos felizes e sentimos gratos a Deus por nos permitir estar aqui, podendo levar o amor dele até você, podendo abençoar você. E é bom que a gente registre sempre, eu tenho o cuidado e o carinho e a necessidade, acho que a melhor palavra é necessidade de a cada dia dizer aqui pra vocês que o trabalho que fazemos aqui, não fazemos sozinhos, nós temos um grupo de pessoas que nos apoiam, eles oram por nós, eles nos ajudam financeiramente com o valor que podem, pra que nós possamos estar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a gente quer desafiar você, se você ainda não é um semeador de Boas Novas, nós gostaríamos de ser considerados pra que você entendesse que somos terra fértil e que podemos e precisamos contar com a sua ajuda. Não é fácil estar aqui todos os dias e vencer as barreiras de digitalizar, enfrentar esse novo momento da televisão, mas com fé em Deus e com a sua ajuda, isso é possível. Portanto, te desafiamos a ser um semeador de Boas Novas, a se tornar um semeador, a quem nós não podemos deixar de agradecer todos os dias. As suas orações nos abençoam, nos dão força e nos impulsionam a cada dia. Que Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham pela rede Boas Novas de rádio e de televisão. Nosso tema de hoje é um tema super atual, um tema que precisa ser falado e sobre o qual nós precisamos refletir com muito carinho e sensibilidade, porque o número de refugiados no mundo, ele cresce a cada dia. E as motivações são sempre as mesmas, motivações políticas e também religiosas. E é incrível e dói o coração, mas necessário a gente encarar que a maior parte dos refugiados, mais da metade do número de refugiados no mundo, é de menores de idade. Há muito pouco tempo, uma foto circulou aí por todas as mídias sociais, por toda a internet e chocou o mundo. Era uma criança síria, fugitiva, que literalmente morreu na praia. Esse assunto não pode ser deixado de lado e nós precisamos urgentemente refletir sobre ele. É isso que faremos no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo. Considerado o maior levantamento sobre deslocados no mundo, o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados revela que em 2016, cerca de 65 milhões e meio de pessoas foram forçadas a se deslocar em todo o mundo. O número, divulgado no Dia Mundial do Refugiado, é o maior já registrado. Os dados superam os números registrados em 2015, com o aumento de mais de 300 mil pessoas. De acordo com o levantamento, do total forçado a se deslocar, 10 milhões e 300 mil pessoas fizeram isso pela primeira vez. As crianças representam a metade do número total dos refugiados de todo o mundo. Conflitos políticos, guerras e perseguições são as principais causas dos deslocamentos. E um dado chama a atenção. A cada três segundos, uma pessoa é obrigada a deixar o seu local de origem atualmente. Aqui no Brasil, o relatório do Alto Comissariado da ONU mostra que aumentou o número de pedidos de refúgio no país em 2016. Os dados mostram que o número de refugiados no país subiu 9,3% em 2016. E o de pedidos de refúgio cresceu 23% em comparação a 2015. O levantamento sobre refugiados no Brasil considera dados do Comitê Nacional dos Refugiados, do Ministério da Justiça. É isso aí, gente. O número de refugiados, ele cresce a cada dia. E é impressionante porque a gente começa a ver em alguns países um certo bloqueio, uma certa resistência a um olhar de compaixão, um olhar piedoso, um olhar cuidadoso para esses refugiados. E é um assunto que a gente precisa refletir. Não tem chance da gente fugir dele. Vamos refletir sobre esse tema no Cabeça para Cima de hoje. E para falar sobre isso, tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Hugo Braz Martins da Costa. O Hugo é cientista político, pesquisador na área de política internacional e também é autor do livro Atlas, da Política Brasileira de Defesa. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Tudo bem, Cláudio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder discutir esse tema tão atual e tão importante na agenda, não só do Brasil, mas na agenda internacional que cada vez mais vem ganhando as páginas também dos nossos noticiários cotidianos. Verdade, verdade. E precisa mesmo ganhar as páginas para chamar a atenção e da forma certa. A gente quer entender daqui a pouquinho com você se o que está nas mídias, de um modo geral, está da forma certa ou precisa de alguma depuração para talvez mexer mais com corações. Nos alertar para a nossa humanidade, quem sabe. Quero apresentar para vocês também a Lena Medeiros de Menezes. Lena já esteve aqui com a gente no Cabeça para Cima. Ela que é pesquisadora visitante da UERJ e é também professora titular de História Contemporânea. Brigadíssima por estar aqui. Obrigada, Celeste. É muito bom estar aqui por dois motivos principais. Primeiro, para discutir um tema tão importante que impacta o mundo de uma forma que não tem precedentes históricos. E outra por estar representando a minha universidade, que sofre tantos problemas, mas continua viva. É verdade, é verdade. O UERJ que pede socorro, um centro de excelência, um centro de saber e que está aí sendo tão pressionado, tão prejudicado. A gente quer se aliar nesse grito de socorro. Muito obrigada. E boa lembrança de você poder estar aqui também lembrando e representando essa universidade. Preciosa. E completa o nosso time de hoje, gente, o Harum Aziz. Ele é missionário e também tem o prazer de receber você aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro, eu obrigado de Deus. Ele leva-me aqui essa segunda vez. Também obrigado de você, esse bom estúdio. Esse bom privilégio, boa oportunidade para mim, porque eu tenho aqui refugiado para falar sobre minha experiência de refugiado aqui. Para a gente, eu particularmente como brasileira, me sinto feliz de perceber que o Brasil, ele tem sido considerado um porto seguro e um país que tem estado aberto para receber refugiados. Algumas matérias a gente tem visto onde pessoas agradecendo a receptividade que tem tido aqui no Brasil. Mas quero entender com os meus historiadores aqui, se essa é de fato uma realidade, uma tendência também no nosso país. Eu queria começar, se a gente pode chamar ainda de começar, já começamos há mais tempo, mas queria entender com vocês que a gente pudesse explicitar aqui o conceito de refugiado, porque ele tem uma especificidade. O que é um refugiado? É um conceito que se estrutura historicamente, por conta de todo o problema que ocorre a partir da segunda guerra mundial, com o final da segunda guerra mundial, onde você tem uma série de deslocados na Europa. E você começa a discutir essa questão do refugiado, que é um deslocado diferente, porque é um deslocado que foge, porque as suas condições de vida fazem com que ele sofra qualquer tipo de perigo, não tenha condições de sobrevivência. Paulatinamente, esse conceito, ele evolui e ele começa a estar diretamente relacionado à questão dos direitos humanos. Isso se dá na Conferência de Cartagena, em 1984, algum tempo depois que a ONU estabelece o Estatuto de Refugiado, em 1951. Então, refugiado não é um simples imigrante, ele não se desloca porque ele quer se deslocar, ele se desloca porque ele precisa se deslocar, é pressionado a se deslocar, ou por questões políticas de guerra, a maior parte dos refugiados atuais são refugiados de guerra, por questões religiosas e também por questões ambientais. Questões ambientais, né, tem acontecido. Também, hoje já se fala em refugiados ambientais. Acho que, justamente como a professora Lena muito bem explicou, é importante primeiro a gente entender que os refugiados, eles nascem, na verdade, o termo refugiado, apesar de a gente poder entender que ele já existiria anteriormente, porque deslocamentos forçados são algo que já é visto na história da humanidade há centenas de décadas, ou até mesmo há séculos atrás, o termo refugiado em si, ele é criado a partir da Convenção da ONU, de 1951, que busca, de alguma forma, regulamentar, do ponto de vista jurídico, a condição das pessoas que estavam sofrendo deslocamento forçado. Se a gente for ver, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial foi um período em que muita gente foi forçada a se deslocar do seu local de moradia, do seu local de vida, devido aos conflitos. E eu acho que no momento atual, especialmente no período pós-Guerra Fria, nós temos assistido um movimento um pouco diferente. Eu chamaria quase que de um boom de refugiados, né? É um... fortíssimo. Exatamente. E esse movimento está muito relacionado, principalmente, pelo fato de que, a partir do final da Guerra Fria, nós assistimos a um aumento dos conflitos intraestatais, ou seja, aqueles conflitos que acontecem dentro dos estados, podem ser chamados também de guerras civis, e esses conflitos passam a ter letalidades, ou seja, passam a provocar a morte de pessoas em números que podem ser comparados a guerras que eram produzidas entre estados. Se a gente for analisar no último período, grande parte das mortes produzidas em conflitos no mundo, são produzidas em conflitos dentro dos próprios estados. E aí, isso gera uma dinâmica um pouco diferente para como a violência é produzida no mundo atual. E isso gera, muitas das vezes, deslocamento de pessoas. As pessoas são forçadas a se deslocar. E eu acho que, nesse momento, nós temos assistido e chegamos ao maior número de pessoas deslocadas desde o final da Segunda Guerra Mundial. É o maior registro de pessoas deslocadas. Elas chegam em torno de 65 milhões de pessoas. E isso já começa a mexer com todo mundo, né? Os países com diferentes olhares, diferentes receptividade para esse refugiado. Esse que é praticamente forçado a sair do seu país, né? É expulso do seu país por pressões políticas, religiosas e, como você citou, até as ambientais. E ele tem que buscar um outro lugar. Muita gente morrendo nessa história toda, né? E é um momento onde é preciso a gente pensar menos no nosso próprio umbigo e ter um pouco mais o conceito humanitário. Eu posso fazer um adendo? Claro. Nem é um adendo, né? É colocar um outro enfoque. Quer dizer, a maior parte dessas guerras se dão internamente, né? Mas nós não podemos deixar de ressaltar que, por vezes, elas são incentivadas, quase sempre são incentivadas de fora. Por desastrosas políticas, como foi a desastrosa política para o Oriente Médio, dos Estados Unidos, das potências europeias, fazendo com que esses conflitos se instalassem e você rompesse com um equilíbrio interno e mesmo com equilíbrios continentais, como era o caso da Líbia, não estou aqui defendendo nenhum governo. Estou colocando que você rompe com equilíbrios locais e continentais. Quer dizer, a gente fala muito na guerra na Síria, mas nós também temos deslocamentos do centro-africano que vão pelo corredor da Líbia. Então, eu estou colocando esse enfoque porque é importante saber também que externamente há responsáveis por esse estado de coisas e que agora não assumem as suas responsabilidades. E querem até dizer, não, aqui não é lugar de refugiado, né? Com certeza. Até porque grande parte desses conflitos internos que se dão dentro dos países são em áreas de interesses geostratégicos muito grandes. A gente pode colocar o caso do Oriente Médio, é hoje um dos grandes responsáveis pela produção de petróleo do mundo. Petróleo que é uma riqueza energética estratégica para a economia mundial. Então, muito bem como a professora realmente pontuou, esses conflitos se dão dentro dos estados, mas eles têm uma enorme interferência de atores externos, que podem atuar através de um financiamento de uma parte, através da cessão de armas para uma das partes em conflitos. Ou para as duas. Para as duas partes em conflitos. E muitas vezes não é só um ator internacional ou um país que interfere nesses conflitos. Muitas vezes nós vemos como é um tabuleiro geopolítico importante, nós vemos, por exemplo, no caso do conflito sírio, a Rússia de um lado e os Estados Unidos de outro. E isso é o que eu acho que é interessante pontuar essa questão dos conflitos, é principalmente para a gente entender onde está a causa de grande parte dos refugiados. Porque existe um mito muito forte que é, ah, os refugiados são pessoas que estão fugindo da lei do seu país, são criminosos dos seus países que estão fugindo dele para buscar uma anistia dos seus crimes em outros países. Isso é uma grande mentira. Grande parte das pessoas são obrigadas a se deslocar. Existem alguns mitos sobre a questão dos refugiados que eu gostaria muito de poder trabalhar um pouco ao longo do programa e ir desconstruindo um pouco eles. Perfeito, perfeito. Eu vou, a gente já precisa ir para o nosso intervalo, eu vou para o intervalo e a gente volta já. E eu quero conversar um pouquinho também com o Harum para entender, você é um refugiado. Sim, eu vou dizer. Você é um refugiado e a gente quer entender um pouquinho de onde você vem, a causa de você estar fora do seu país e como que o Brasil te recebeu, tá bom? Mas eu vou primeiro para o intervalo, vamos lá. Cabeça pra cima Hoje aqui refletindo sobre a questão dos refugiados, né? Um tema que hoje tem mexido com todos nós, tem impactado o mundo de uma maneira bastante significativa. Eu acho que nunca se falou tanto em refugiados quanto nos tempos atuais. Eu outro dia vi uma exposição e estava vendo umas fotos desse movimento dos refugiados e aquilo me fez lembrar o tempo lá de início do nosso Brasil. Me fez lembrar, por exemplo, os navios negreiros que carregavam aqueles povos ali em condições absolutamente desumanas. Quantas pessoas morriam nos porões dos navios. E a gente pensava que isso era uma realidade tão distante. Só que não, né? É algo que está acontecendo hoje aqui nos nossos dias nas mesmas condições sub-humanas, horrorosas. E é incrível a gente pensar que em pleno tempo em que vivemos esse tipo de coisa ainda acontece, né? Ainda acontece. Harum Aziz! Harum Aziz. Você é um refugiado, você vem de onde? Eu moro aqui. Eu é paquistânico, mas em 2013 eu venho aqui para o missionário, mas tem amigos, ele também vem aqui, mas ele voltou. Então, para mim, refugiado, eu senti uma coisa. Porque refugiado, todo mundo, pessoas do mundo, pesquisar uma coisa para o rapaz, para o maravilhoso, aluga, que perdeu de antes, Adam, Eva. Ele perdeu. Mas tudo, pessoas do mundo, pesquisar essas coisas. O que ele perdeu? Ele voou para essas coisas, pesquisando essas coisas para outro lugar. Mas você sabe, não? Essa guerra mundial, essa guerra de perseguição, onde tem guerra de religiosos, porque o meu país tem Paquistão. Então, lá tem 97% musulmano, e 3% sou cristão. Então, muitas pessoas, eu também venho aqui para essas coisas, porque é muito difícil para lá, de guerra. Então, quando eu chego aqui, muito tarde, eu senti essas coisas, essas coisas, pessoas do mundial, quero bons alugos, onde tem paz, onde tem essas coisas, bom para o coração, bom para a mente, essas coisas. Então, eu chego aqui, mas aqui também é muito difícil, isso não é fácil, porque o Brasil, eu muito sentir bom, ele chama com todos, onde tem perseguição, ele chama com pessoas, vem aqui, ele abriu uma porta para o refugiado, mas bom. Mas muitas coisas eu quero, tem planning, tem planning, planning de refugiado, ele tem, porque aqui tem 23 milhões de pessoas sem trabalhar, mas brasileiro também. Momento crítico do país, né, o momento crítico. Ele, é bom coisa, ele chama com outros, mas ele também, é, como é, mas para ajudar para o refugiado, como ele morou aqui. Meus amigos, ele vem aqui, dois anos sem trabalhar, mas depois voltou. Porque não consegue trabalho, é realmente um momento complicado, um momento difícil, né, do Brasil, nesse sentido de apoio a refugiados, porque o próprio brasileiro está sem emprego, né, e muita gente diz assim, ah, mas espera lá, vai dar emprego para refugiados, em vez de dar emprego para o brasileiro, e começa a criar uma barreira, talvez, de dificuldades, e uma barreira de rejeição a esse acolhimento, a esse acolhimento, né. No Paquistão, de onde ele vem, o maior motivo de fuga das pessoas é perseguição religiosa ou política? Desculpa. Lá, no seu país, a perseguição maior é política ou religiosa? Religiosa. 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 Por causa de só 3%. Sim, muito forte esse, coisas lá, de muçulmano, muito furious, esse coisa. Celeste, eu posso pontuar três questões que o Harun colocou que me parecem importantes. Uma, a questão das perseguições religiosas, né. É, infelizmente, a história está cheia de exemplos de perseguições religiosas. Quer dizer, quando a religião deveria falar em paz, em fraternidade, ela cria inimigos e persegue inimigos. Isso é alguma coisa lamentável. A outra questão que ele coloca é a questão de você receber ou não esses refugiados. Quer dizer, nós vivemos em um mundo muito complicado, porque você tem a ideia, você tem várias pessoas que são deslocadas dos países onde nasceram, mas cada vez mais você tem essa visão do outro e do combate ao outro que é tido como inimigo. E você vê, por exemplo, que o impacto da imigração é tão grande que você está começando a sacudir a própria União Europeia. Quer dizer, a questão dos refugiados estão no cerne de você passar a ter um nacionalismo que é xenófobo, né. E que você já questiona, por exemplo, os acordos de Schengen que permitiam a livre circulação na Europa. E você vê a construção de muros por toda parte. Quer dizer, essa questão do outro, do combate ao outro, é lamentável, né. Quando você, na virada do século, falava até em multiculturalismo, que seria você aceitar o outro e fazer com que ele se integrasse. A terceira questão que ele colocou muito bem, que eu queria pontuar, quer dizer, hoje o Brasil vive uma crise de desemprego, óbvio. Econômica, com certeza. Vive uma crise econômica. Agora, falta o que ele está colocando, uma política. Não é só você receber o refugiado, mas você tem que ter uma política voltada para o refugiado, porque esse acolhimento implica em que ele tem a condição de sobrevivência. Então, nós sabemos que vários voltam e não é só agora. Já acontecia. Há uma lentidão, né, da política brasileira em resolver determinadas questões. É, costumam dizer os historiadores que a cronologia é uma excelente lição de história, né. O Estatuto de Refugiado é de 51. O Brasil só adere em 60. E a lei de refúgio no Brasil é de 97. Então, você vê que as coisas caminham com lentidão. E essas políticas fazem falta. Nós temos que discutir isso. Exatamente, porque, na verdade, se por um lado a gente tem a lentidão das políticas, né, das leis, dos planos, do estabelecimento, do plano de recebimento desses refugiados, por outro lado, a situação mundial requer urgência, né. Uma urgência que a gente precisa conseguir responder, né. Precisa conseguir responder. Também é importante uma questão sobre esse fluxo de refugiados que chega ao Brasil, a gente mencionar isso também. Porque nós tivemos um crescimento significativo do número de pedidos de refúgio e do número de refugiados no Brasil hoje. Mas o Brasil ainda não está entre os principais receptores de refugiados no mundo. O Brasil, inclusive, se a gente for olhar a lista, ele está lá para baixo. Não está nem no topo da lista. E o mesmo acontece com a Europa, né, que a gente via nos últimos anos, nos meios de comunicação, a crise de refugiados na Europa. Essa crise que, na verdade, é... A Europa também não estava no topo da lista, ela estava entre os países que menos recebiam refugiados. Entender um pouco como se dá esse fluxo de refugiados é importante, né, porque os refugiados, em geral, primeiro, eles se dão em nível de deslocamento interno. Ou seja, dentro do próprio país em que ele está, ele busca se deslocar de uma região onde o conflito está acontecendo para uma região mais segura. Que é o primeiro movimento natural. O segundo movimento do fluxo de refugiados, principal, é o regional. Se a gente for analisar, por exemplo, o conflito da Síria, os sírios são os principais refugiados, a principal colônia de refugiados dentro do Brasil hoje, o principal local que os sírios estão buscando não é o Brasil, é a Turquia, é o Líbano. São países que estão muito mais próximos e que as facilidades para migrar são muito maiores. Agora, o que se coloca, muitas das vezes, também, eu acho que é uma certa política de um pouco de terrorismo, de criar o medo na população de que, supostamente, estaríamos recebendo um fluxo enorme de refugiados e que esses refugiados chegariam aqui e iriam concorrer conosco pelos nossos empregos. Eu acho que, me permita, são dois aspectos que vêm sendo meio que superdimensionados. Essa questão do refugiado que chega e vai tomar o meu lugar, enquanto brasileiro, no sentido das condições de vida, de condições de trabalho, etc. E essa questão do refugiado que vem é do terrorista que chega, porque ele vem para poder começar a tomar conta do país, ele vem invadindo o país, no sentido do islamismo, dessa questão toda. Na minha opinião, isso é um reflexo um pouco da nossa própria estrutura jurídica. Nós, durante muito tempo, o que regulava a migração no Brasil era o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, feito ele durante a ditadura militar, na década de 80, trata o estrangeiro como um inimigo impotencial, como outro ao qual a gente tem que ter muito cuidado. Ele não pode, enquanto ele estiver em visto temporário, ter emprego, ele não pode ter associação sindical, ele não pode se organizar politicamente, ou seja, existe um medo muito grande do imigrante. E o que a gente tem que também deixar muito claro é que, primeiro, o que está acontecendo, não é o imigrante chegando aqui e tomando o posto do brasileiro. Como o Harum muito bem colocou, o que está acontecendo é o imigrante chegando aqui e tendo uma dificuldade enorme de se inserir na nossa sociedade. Por quê? Porque faltam políticas de inserção social. Faltam políticas que busquem dar assistência social, assistência psicológica para o refugiado que chega no Brasil e que, para que ele possa, de alguma forma, por exemplo, a barreira linguística é uma enorme barreira para qualquer refugiado. Uma pessoa que chega, por exemplo, de um país em que não fale português, ela tem uma dificuldade para se inserir na sociedade, para conseguir um emprego. Então, o que eu acho que falta para que o refugiado possa ter mais oportunidades no Brasil são políticas públicas. Por exemplo, que o refugiado deixe de ser um caso de polícia. Isso é uma coisa importante. A nova lei de imigração mantém ainda a Polícia Federal como responsável por tratar o imigrante. Ele não trata com um órgão público civil, ele trata com um órgão policial. Ele continua sendo questão de polícia. E nós temos que dar a ele um tratamento como política pública. Dar a ele oportunidades de se inserir assistência. Muitos deles têm capacidade, por exemplo, e a gente vê o que o Estado tem feito, é designar isso para o terceiro setor, para as ONGs. Quem tem feito esse trabalho é a ONG. Muitos deles têm possibilidade, por exemplo, de dar aulas de línguas, de trabalhar dentro do país e encontram muita dificuldade se inserir. Um dia eu estudo sobre a Estrela, de refugiado, como ele faz esse programa de refugiado. Ele tem limite, muito precisa de limite. Ele tem mais de três mil refugiados que recebeu esses dois anos. Mas ele, quanto tempo mais alto, ele manda para Nova Landa. Para outro, porque ele mais dá com eles para tudo coisas, acomodado, para ajudar para ele esse refugiado. Esse é um bom plano, esse é bom. Mas aqui, precisando, porque aqui, mas não tem igreja refugiada, morreu fome. Porque muita igreja aqui do Brasil, ajudando de refugiado. Sem dúvida. As igrejas têm exercido um papel muito importante no acolhimento dessas pessoas, né? No acolhimento, no sustento dessas pessoas. Mas, efetivamente, isso é uma questão limitada. Isso não pode acontecer por todo o tempo. E muitas pessoas acabam por não conseguindo se estabelecer, ter esse amparo adequado, voltando para os seus países, né? Necessariamente voltando para os seus países. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, gente. Vou abrir o intervalo e a gente volta já, já. Vamos lá. Hoje, conversando com você sobre a questão dos refugiados, que tem impactado todo mundo, e que é um assunto também significativo aqui para o nosso país. A gente precisa entender e mudar o olhar que a gente tem tido para essas pessoas que chegam aqui buscando proteção, buscando abrigo, buscando uma oportunidade de vida, né? A gente estava falando a questão de que eles chegam, não têm essa infraestrutura, precisam voltar, mas voltar para onde? Como é que você falou? Pessoas sem território, sem Estado. Quase despatriadas, né? A CNU, a agência da ONU responsável por refugiados, coloque que hoje em torno de 10 milhões de pessoas, são pessoas sem Estado, sem pátria. Porque eles saem daqui, não conseguem ficar aqui, mas voltam para onde, na verdade? Para onde? Eu queria que a gente pudesse olhar, tem uma matéria que foi feita pela nossa equipe de jornalismo, e eu acho que vale. Roda a matéria. Durante toda a terça-feira, organizações humanitárias, especialistas e refugiados discutiram como tratar as questões de deslocamentos forçados no mundo. O seminário Vozes do Refúgio celebrou o Dia Mundial dos Refugiados no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, semana em que também foi divulgado o relatório da Agência das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. O relatório alerta que em 2016 foram mais de 65 milhões de pessoas deslocadas no mundo, 300 mil a mais que 2015. Segundo o Acnur, o número de refugiados no Brasil subiu 9,3%. Em 2015, eram 8.863. Em 2016, o número passou para 9.689, sem contar os mais de 35 mil pedidos de refúgio no país. Para Luiz Fernando, porta-voz do Acnur no Brasil, são necessárias medidas imediatas. Não só uma a cada três segundos alguma pessoa se desloca, como também podemos olhar os números de outra maneira e ver que uma entre cada 113 pessoas do nosso planeta está numa situação de deslocamento forçado. É um número bastante alarmante e que preocupa. Quando se trata do acolhimento desses refugiados no Brasil, Luiz Fernando garante que as políticas estão cada vez mais integradas. Enquanto a gente vê países de vários países do mundo levantando barreiras, criando dificuldades para esse movimento das pessoas, a gente vê o Brasil cada vez mais confirmando a sua tradição de resposta, de ter uma postura humanitária na resposta ao drama dos refugiados. Foi aqui, no Museu do Amanhã, que conhecemos o Sérgio, artista plástico refugiado da República do Congo. Ele está no Brasil há um ano e meio. Deixou a esposa e dois filhos em busca de liberdade de expressão. Eu fugi do meu país depois de uma exposição. Naquela exposição, nós falamos do mal do governo. Como na África não tem a liberdade de expressão, depois daquela exposição, a polícia começou a me procurar para me meter na cadeia. Por isso que eu consegui sair do meu país para fugir. Hoje, Sérgio conseguiu um emprego formal e, aos poucos, a vida vai se organizando. Mas o seu maior sonho ainda está longe de se realizar. Eu tenho só um sonho de ficar perto da minha família. Só isso. De ficar junto com a minha família aqui no Brasil. É isso aí, né? Essa frase dele me remete a uma questão que é essa quantidade de... Mais da metade dos refugiados são menores. Quer dizer, a gente percebe um esfacelamento das famílias, com certeza. Você estava querendo fazer um comentário? Deixa eu voltar com você. Duas questões. Primeiro, o Brasil tem muitas nacionalidades dentro do seu território. Então, é um país que realmente sempre vai ter alguém conhecido daquele que migra. Agora, existe, por vezes, isso já existiu no passado, uma dificuldade de ter o Brasil como primeira opção. Há relatos, por exemplo, eu participei de um projeto junto à Ilha das Flores, que recebia imigrantes no passado e começou a receber refugiados desde a época em que não era a CNUR, era a OIR, e que o Brasil recebia esses refugiados. Por vezes, é uma segunda opção ou uma terceira opção, por uma série de fatores. Mas a gente tem que observar, e isso tem que ser dito, que o Brasil é um país que tem várias nacionalidades. O povo brasileiro é um povo formado por nacionalidades diversas. Desde sempre. Desde sempre. Com território vastíssimo. Então, nós temos que ter realmente políticas que verifiquem de que maneira que você pode inserir esses refugiados. Mas uma outra coisa importante, que eu já tinha falado em questão de lentidão de processo, observa bem, essa lei de migração, ela traz algumas coisas importantes que nem sempre nós paramos para pensar. Não é mais uma lei de estrangeiro, ela é uma lei de migração. E existe uma diferença entre estrangeiro e migrante. A palavra migrante está relacionada à questão do deslocamento, com a ideia de imigrar. É aquele que se desloca para formar raízes em outro local. O estrangeiro, não. O estrangeiro é o outro. Então, isso é um avanço que parece pequeno, mas não é. Agora, essa lentidão que eu me referi começou-se a discutir uma nova lei em 2000. Eu participei de um seminário no Itamaraty. A lei foi sancionada agora em 2017. Mas a lei sobre refugiados é de 97. Portanto, ela ainda está sujeita à lei antiga. Então, você tem um descompasso que explica um pouquinho o que ele colocou. Quer dizer, houve tentativa de fazer com que não estivesse na esfera da Polícia Federal, porque não é um caso de polícia. É um caso humanitário. Perfeito. Mas foi vetado. Então... Permanece um caso de polícia. Permanece um caso de polícia. De alguma forma, sim. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente. Quais são, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou chegando aqui no Brasil? Faculdade de Educação. Educação. Pra aqui? Difficuldades. Eu trabalho lá no banco quatro anos e eu tenho experiência, várias experiências. Mas quando eu chego aqui, pra mim, educação, pra outras coisas estão diferentes. Pra aqui. Aqui é mais problema de língua. Eu tenho muito experiência pra marketing, telemarketing, pra seguro de vida, marketing. Essas coisas. Mas não, tá difícil pra receber trabalho aqui. São trabalhos que requerem uma comunicação fluida, né? Fluente. E, na verdade, quando você tem dificuldade com a língua, aí começa a complicar o exercício dessa atividade. Mas tá bom aqui, pessoas boas, eles sempre ajudam pra língua, pra... A igreja ajuda pra nós. Esse bom. Então, meus amigos, ele é siriano, ele é muçulmano, mas ele mora na Chichuca. Só um dia eu visitando ele, ele falou que tem a igreja ajuda pra nós. Esse é uma boa coisa. Esse é a mudança na mente. Vou falar em mudança na mente? Eu posso colocar uma questão? Por favor. Eu achei excelente ele colocar isso, porque nós temos que olhar diferente. Aquele que chega não é um outro, é um ser humano que está passando por uma série de dificuldades, que ele está precisando de um país pra viver em paz e poder sobreviver. Só que existe um medo que está agraçando de uma maneira e que toma formas de islamofobia, né? E formas que você observa que no momento em que você tem uma crise como essa, a tendência que você tem é de evitar que ele entre, ou se ele entra, você vê-lo como uma ameaça. Lógico que há problemas. O mundo é um mundo inseguro. É um mundo inseguro por uma série de questões que não dá tempo nem de analisar aqui. Mas você não pode ver cada um como uma ameaça. Ou nós vamos estar num mundo completamente esquizofrênico e paranoico. Nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Com certeza. E como é que você vê, por exemplo, essa influência? Porque a gente vê alguns países, Estados Unidos, aí numa tendência, né? Influenciada, talvez, pela postura do próprio presidente para se fechar para a imigração, né? Construção de mudos. A gente voltar a falar em construção de mudos. Que loucura. A gente teve a França também, que tem sofrido essas questões. A gente vê reações, né? De diferentes países, Inglaterra, França, etc. Meio que se fechando para a questão dos refugiados. Como que você vê essa tendência, essa questão mesmo mundial? Por um lado, o número de refugiados aumentando, as pressões políticas e religiosas. E por outro, os países ainda com uma mentalidade distorcida e se fechando, olhando para esse refugiado como outro. E não como um humano que precisa de acolhimento. Eu acho isso bastante curioso, né? Em primeiro lugar, porque se a gente for analisar até aquela discussão que a gente teve no início do programa, muitas vezes esses próprios países, França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, são os responsáveis, muitas vezes, influenciam diretamente que os conflitos venham a se romper nos países do Sul. Por exemplo, a influência que tem os Estados Unidos no conflito sírio é enorme. Na escalada da violência do conflito sírio é enorme. E aí, quando as consequências daquele conflito, uma delas, né? Que é o deslocamento forçado de pessoas, vem bater na sua porta, você fecha a porta para aquilo? Para o problema? Aqui não, né? Aqui não. Não vem tomar lugar do meu povo. Você quer colocar como se você não tivesse nenhuma responsabilidade sobre aquele problema? E outra coisa que é importante, né? Quando é do interesse desses países, fala-se em comunidade internacional. E a ideia de comunidade internacional é uma ideia muito interessante, porque parece que todos comungam as mesmas ideias, andam de mão dada e sorrindo juntos na mesa, né? Que não há diferenças geopolíticas, diferenças estratégicas de interesse entre os países. Mas na hora que isso acontece, não existe uma mobilização conjunta dos países. Cada um se vira para si, aplica uma política, umas mais duras de controle imigratório, outras mais brandas. São muito seletivos em quem deve entrar e em quem não deve entrar. Mas, em geral, tratando a questão dos refugiados, quando eles vêm para o seu país, como uma questão de segurança nacional, o que eu acho que é muito problemático. Esses países têm que, a gente tem que lembrar, e como eu iniciei falando, que muitos deles são responsáveis também por esses conflitos. É isso aí, né? Se ele achar uma tensão, que é uma tensão que não se resolve. Quando você fala em qualquer deslocamento, você tem uma tensão que ocorre entre a defesa do território e os direitos humanos. Então, no momento em que a questão dos refugiados, desde a Conferência de Cartagena, ela está vinculada a direitos humanos, ela acaba esbarrando com a questão da exclusividade sobre o território. Então, eu, é o problema, esse que chega, vem tirar o meu emprego, esse que chega, vem pesar da seguridade social. Então, é uma tensão que a gente não vê muita solução para isso. Difícil, mas não impossível. Não impossível, mas tem que ser discutida. Que direito de exclusividade é esse que faz com que você deixe o outro ser humano morrendo em outro território? Eu acho que cresce também, uma coisa que é importante, que a professora está falando, é que dentro desses países crescem também os setores de extrema-direita. Setores que, nesses momentos de crise econômica, de crise social, apresentam medidas de caráter ultranacionalista, muitas vezes xenófoba, e que vão trabalhar, por exemplo, em países que passaram por crises muito profundas nos últimos anos. Por exemplo, a Grécia, que é um país que, se a gente for analisar o corredor do fluxo migratório que chega à Europa, muitas vezes tem que passar pela Grécia para poder adentrar na Europa. É uma das portas da União Europeia, junto com a Turquia. E a gente for pensar, muitas pessoas vão para a Grécia, e aí os setores de extrema-direita nesses países buscam dialogar com aquele trabalhador que, por causa da crise econômica do país, perdeu o seu emprego, dizendo o seguinte, olha, aquele refugiado que está vindo para cá vai querer roubar seu emprego. Sendo que, na verdade, existe uma incapacidade enorme do Estado de lidar com a crise econômica. E de garantir emprego para a população. De garantir emprego para a população. E aí começa com essa atitude meio exclusivista e etc. Eu já preciso de novo para o meu último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta. E vamos falar um pouquinho nesse retorno de como ajudar, como superar. O que a gente pode, como fazer para a gente demonstrar mais amor e garantir um maior acolhimento a pessoas que chegam refugiadas em nosso país. Tá bom? Vamos lá. Falando sobre refugiados. E você já sabe, o nosso bloco final é sempre um bloco de fechamentos e da gente poder deixar aqui uma mensagem. Uma mensagem que seja de esperança. Uma mensagem que seja conclusiva e alentadora. E eu queria pedir isso para vocês, né? Que a gente pudesse aí caminhar para a conclusão do programa com uma mensagem final para os nossos telespectadores que inclua o que fazer, como ajudar. Ok? Começo com você. Ok. Esse, para mim, esse é a minha opinião. Aqui, pessoas ajudando. Mas, ele não sentir para sobre refugiado. Ele não sabe. Mas, esse, para, esse, nas dias, ontem passou para refugiado. Esse, para, todo mundo, para, vem para, junto, para, sentir sobre refugiado, que precisando, que tem problema, que, como esse, resolver, esse, de coisas. Esse, mais, agrede a todo Brasil, pessoas, para, vem, para, junto, para sobre. E que não fique só num dia, né? Dia 20 de junho, dia do refugiado, que esse dia sirva só para chamar a atenção para a necessidade de políticas efetivas de ajuda, né? Isso é importante. Que você consiga ficar bem no nosso país e consiga se estabelecer e se sentir acolhido aqui sem necessidade de procurar outro lugar, tá bom, Rassum? Seja bem-vindo ao Brasil. Obrigado. Ok? Lena. Olha, Celeste, o que vocês estão possibilitando com esse programa demonstra que o primeiro passo é discutir. É discutir e para que o Brasil não repita processos que estão sendo vivendo, vividos pelo mundo. Perfeito. Processos em que você tem políticas cada vez mais xenófobas ou de tendência a se chegar a isso. Então, discutir, esclarecer é importantíssimo. Da mesma maneira que é importante, nós sempre estarmos aqui colocando a necessidade de políticas públicas que possam estar voltadas para essa questão, que é crucial. Até um determinado momento, eu sou professora de relações internacionais também, a questão migratória ou a questão do refúgio não fazia parte das preocupações das relações internacionais. Hoje, estão tendo centralidade. Necessariamente. Necessariamente. Mas não é só a universidade que tem que discutir, são programas como o teu que tem que colocar essa discussão e dizer para todo mundo que puder ouvir que o Brasil não pode repetir a tragédia que está anunciada aí, que a gente vê todo dia, inclusive com tráfico de pessoas desesperadas para conseguir um lugar seguro para viver. É verdade. Mudança de mentalidade, transformação de mente, necessidade urgente com relação a essa questão dos refugiados. Obrigadíssima pela presença de vocês. Hugo. Gostaria mais uma vez de agradecer pela presença. Eu acho que, como a professora falou, a oportunidade de estar conversando sobre um tema tão atual, não só dentro da academia, dentro das universidades, mas num debate público, através dos meios de comunicação. E eu acho que são duas coisas importantes que devem ser deixadas de mensagem. A primeira é que nós devemos tentar, de alguma forma, reduzir as grandes causas desse deslocamento forçado. Ou seja, buscarmos soluções para os conflitos que não sejam aquelas que busquem escalar cada vez mais o conflito, torná-lo cada vez mais violento, mas sim que busque o diálogo, que busque a negociação, a conciliação entre as partes, que as partes possam se entender e coabitar dentro do mesmo país de uma forma em que elas não precisam vir a se degladear, a se destruir. Em que para um existir, não precisa necessariamente que o outro deixe de existir. E o segundo ponto, eu acho que vem justamente nisso que foi colocado. Que a gente buscar construir formas de que as pessoas que sofrem deslocamento forçado e que cheguem aos países, principalmente ao Brasil, encontrem aqui possibilidades de inserção social. Estou lembrando agora de um cartaz que eu vi, de um protesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dizia que se construam menos muros e mais pontes. É disso que eu acho que o mundo precisa. É verdade, é isso mesmo. E nesse sentido, cada um de nós pode fazer diferença. Cada um de nós pode ser um agente acolhedor e não um agente afastador. E o nosso movimento, enquanto indivíduos, vai pressionar sim o poder público, os nossos políticos, a nossa sociedade, o nosso sistema a criar e desenvolver uma estrutura e leis melhores, com certeza. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. E hoje a gente termina o Cabeça para Cima de uma forma diferente. Nós vamos terminar mostrando para vocês algumas fotos que nos remetem à dura realidade dos refugiados no mundo afora. Paz. Todo povo será luz, toda terra se iluminará com os seus povos e os seus dons. Toda vida que é luz, toda guerra então cessará. Na visão mundial, coração, world vision. Na visão mundial, coração.